Caso você não conheça, existe um Minecraft chamado Minecraft Education Então eu tô aqui com acesso privilegiado a ele E eu vou tá entrando, mostrando pra vocês hoje Tem várias outras diferenças, olha só como que é mais bonitinho, mais arrumadinho e tal Então aqui a gente consegue ver aquelas mesas de laboratório E nozinho de pausa dele também é diferente A gente consegue tá abrindo um host aqui pro pessoal entrar Sem precisar sair e entrar do mundo E alguns blogs a gente já tem aqui no menu do criativo, ó Como a fronteira, o permitir, o negar Já ficam nativos do próprio jogo, ó Temos também o portfólio e a câmera Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, a gente consegue tá tirando uma fotinha, ó que legal E aí a gente consegue tá abrindo o livro e tá olhando ela aqui, ó Ficou meio bugada por causa da minha resolução E quando eu aperto a letra C do meu teclado Abre aqui um painel pra eu conseguir tá programando algumas coisas No mob Agente, que a gente tem já nativamente no jogo Porém ele tá disponível no modo Education Edition pra gente Porém se você olhar aqui a gente não vai ter os blocos de Skull que nem o Arden Por quê? O Minecraft Education ele tá na 1.18, 1.4 se não me engano E algumas funções novas que a gente tem na 1.19 também não chegaram pra ele Então apesar de ter muitas coisas diferentes ele ainda tá muito atrasado E aí